Há quanto tempo quis você prato de mim Pra falar desse amor Sua vida não precisava ser assim Com tanta dor Mas ainda há tempo pra você Abrir os olhos e ver Tudo que passou em sua vida Não vai mais te machucar Porque Liberdade pra viver Liberdade em você Liberdade pra viver Liberdade em você Em Jesus Há quanto tempo quis você prato de mim Pra falar desse amor Sua vida não precisava ser assim Com tanta dor Mas ainda há tempo pra você Abrir os olhos e ver O que passou em sua vida Não vai mais te machucar Porque Liberdade pra viver Liberdade em você Liberdade pra viver Liberdade em você Em Jesus Liberdade pra viver Liberdade pra viver Liberdade em você Liberdade pra viver Liberdade pra viver Liberdade pra viver Liberdade pra viver Liberdade em você